Bem-vindos ao primeiro dia da nossa grande aventura em família. Viva a vida viajando pelo Brasil. Adriana, Anne, Kayla e Ellen. Bora rodar, uai! Pelo Brasil! Primeira divisão de estado aqui. É nóis! Divisa de Minas com Goiás. Nossa, olha lá. Acelera e entra. Acelera e entra. Ai, ai, fica calada, não? Pai, para de gritar, nossa. Nossa, olha aí, olha aí, olha aí, tá louco? Sai daí, Ellen. Carla, cala a boca! Eu achei que eu ia morrer agora. O que aconteceu? O pneu da frente puxou. Olha aí, essa puta merda, velho. Olha aí, olha aí, olha aí.